Seca Kama Tendo em vista o Irã, Israel confirma a grande pedido de novas aeronaves militares dos Estados Unidos. Após semanas de especulação quanto à possibilidade de um grande pedido israelense de uma nova aeronave militar americana, foi confirmado que Israel aprovou formalmente os planos para adquirir um novo esquadrão de caças F-35, e uma unidade do avião-tanque KC-46 Pegasus, para o reabastecimento aéreo. O governo israelense também aprovou a compra de um novo helicóptero de carga pesada, embora a classe de helicóptero que pretende comprar permaneça incerta, com o Chinook e o CH-53K, sendo os principais candidatos. As tensões com o Irã foram destacadas como um fator importante na definição de como a força aérea israelense optou por modernizar seu arsenal, com a grande maioria do território iraniano estando fora do alcance dos caças israelenses, com exceção da plataforma F-15. O avião-tanque KC-46 Pegasus, permitirá que os caças do país, que são colocados em campo em maior número, como o F-16, e o F-35, atinjam alvos iranianos, maximizando assim, as opções de operações ofensivas de Israel. O fato de o Irã possuir uma das redes de defesa aérea mais capazes do Oriente Médio, que foi construída em torno do S-300 russo, e dos sistemas de longo alcance, Kordad-15, e o Bavar-373, é considerado como tendo influenciado a decisão de investir no F-35, ao invés do caça F-15-X, mais pesado, e que tem aquisição e custos operacionais semelhantes. Mas é melhor otimizado para combate a arar, e tem um alcance significativamente maior. O caça F-35, é mais adequado para lidar com sistemas de defesa aérea baseados em solo, por possuir uma incrível capacidade furtiva, dificultando bastante os radares iranianos de detectar a aeronave. O F-35 ainda está muito longe de estar totalmente pronto para o combate. O caça tem taxas de prontidão de missão muito baixas, problemas de motor, e requisitos de manutenção e custos operacionais que excedem em muito aqueles que o caça foi projetado inicialmente, o que, entre outras questões, levou a força aérea dos Estados Unidos a considerar o corte de aproximadamente 40% dos pedidos planejados. A compra israelense segue aprovação em 2020 pelo governo de Donald Trump, para o fornecimento de 3,3 bilhões de dólares em ajuda a Israel, sob a iniciativa de financiamento militar estrangeiro, que concede dinheiro para compras de armas e outros equipamentos militares dos Estados Unidos. Música 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 Música